Amor, chubá, famojeira, amor, chubá, Maria Padilha. Maria Padilha, ela é fiel, é ouro que cai do céu. Maria Padilha, ela é fiel, é ouro que cai do céu. Amor, 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 amor é uma palavra pra quem sabe dar valor. Amor, 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 amor é uma palavra pra quem sabe dar valor. Maria Padilha, ela é fiel, é ouro que cai do céu. Amor, 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 amor é uma palavra pra quem sabe dar valor.